Então, pessoal, vamos falar desse filme perturbador que é o Miss Violence, né? Ele é um filme grego do diretor do mesmo Crimes Brutais, que é com o Jim Carrey, que é um dos únicos filmes que eu vi o Jim Carrey sério e incrível. É um filme bem pesado aquele, mas de longe é um filme mais pesado que esse. Esse aqui eu já sabia dessa história, eu sabia que ele era um filme, assim, muito, muito pesado e ele tá disponível lá na Amazon Prime pra quem tá assinando o look. E eu resolvi dar uma chance, porque eu vi que tem vários filmes bem bizarros lá nesse look. E, gente, como é que eu vou fazer aqui esse vídeo pra vocês? Eu vou contar primeiro a parte sem spoilers, pra depois adentrar mais essa história pra quem não tem coragem de assistir, com uma parte mais com spoilers, tá? Então, o filme, ele se trata, assim, né, de uma menina que comete suicídio no meio da festa do seu aniversário de 11 anos. Ela tá ali festejando e tal, que é a Ajeilique, 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 acho que é assim. E tá ali a família, uma família grande, que até fica meio confuso, assim, no começo, quem é quem e tudo mais, mas já dá pra notar que tem uma severidade, uma coisa, assim, estranha no ar, sabe? Então, depois que a gente passa dessas cenas, a gente começa a perceber que essa menina que tá de aniversário, ela não tá muito feliz. Ela tá bem esquisita ali com aquela situação do aniversário e, de repente, puf, a guria pula ali da muretinha, isso tá aqui na sinopse, então não tô dando spoiler. E aí a polícia começa a investigar e a família lida de uma forma completamente bizarra com esse acidente. É uma coisa, assim, bem perturbadora. O silêncio que eles mantêm sobre isso, parece que eles não podem conversar, né? É muito, muito estranho. E, a princípio, fica meio difícil de saber quem é filha do casal mais velho e quem é filha só da filha mais velha, porque as idades se assemelham um pouco e eu fiquei com uma dúvida. Mas, agora eu vou começar com a parte de spoilers, pra quem tem coragem, continue aqui comigo. É bem mais pesado do que eu imaginava. A gente tem aqui o pai, né, que ele acaba sendo o... Como é que eu vou dizer, assim, o que manda em todos e o que traz dinheiro também. E o que o... é o que trabalha, vamos dizer assim, e que traz o sustento e todo mundo obedece ele de uma maneira bem, bem bizarra, né? E nem tem o nome, é realmente o pai o nome dele no filme. E ele é muito estranho, porque ele é um passivo agressivo, como se fala agora, assim, ele não parece que é tão agressivo, tão horrível quanto ele é. E a gente vê, assim, que todo mundo obedece ele. Então, a filha Elenique tem os dois filhos. Ela tem, assim, umas reações muito estranhas quando ele tá perto ou coisas assim. E ela fica engravidando de homens desconhecidos e isso fica muito estranho. Eu até suspeitei que era o próprio pai, que era o pai dos filhos dela, porque era uma situação estranha e eu ficava tentando fazer uma hipótese, né? E é um filme com uma ausência total de trilha sonora. Então, acaba te deixando naquela angústia, naquela coisa ruim que tá ali dentro do filme, como se tu estivesse naquela situação. E aí vai acontecendo algumas coisas que tu vai pegando assim no ar e tu vai tentando entender. Alguns olhares esquisitos, umas situações estranhas. E aí a gente tem a Mirto, que é uma das filhas do casal, né? Que ela tenta chamar a atenção da mãe. E a mãe tá olhando TV ali, sempre olhando uma coisa de National Geographic, uma coisa passando ali de vida animal. E ela fica olhando aquelas séries, não dá bola pra nada. A guria se corta na frente dela. E aí ela, ah, o que que isso tá fazendo e tal? E aí vai ajudar ela, mas tudo muito frio, tudo muito sem sentimento. E tudo muito estranho. E então a gente vê também que o pai acaba perdendo o emprego. E a Eleni, que é a filha mais velha, já tá grávida de novo de outra pessoa e ela não sabe de quem que é, né? E aí acontece uma série de coisas que a gente acaba descobrindo que o pai leva ela pra casa de um velho, que é um conhecido dele, e oferece ela grávida pra esse homem, pra ele colocar o nome também na certidão de nascimento e não perder alguma coisa lá social, algum dinheiro que eles ganham social. Se isso tudo não fosse bizarro, a coisa só começa a piorar. Porque aí a gente começa a ver que a Mirto, na verdade, ela é super revoltada, ela tem 14 anos, e ela sai com o pai dela depois da escola, às vezes, e tem uma cena que eu até custei a ver o que que tava acontecendo, quem era que tava ali, que era uma moça sendo estuprada por dois homens, assim, um depois do outro. E aí quando eu vi que era a Mirto, eu pensei, meu Deus. E o pai dela entra na cena, e aí eu pensei assim, ah, será que ele vai fazer alguma coisa, ele vai ajudar? Não, ele estupra ela também. Então, e aí dá pra ver que ela é muito revoltada, e ela conta pro pai, sabe por que que a minha irmã se matou? Porque eu contei que aos 11 anos tu iniciava a gente nessa vida. Então, dá pra entender que todas elas, a partir dos 11 anos, iniciavam nessa vida, e tem uma cena que eu peguei, que ela mente que tá menstruada pro pai, e o pai pergunta, mas tu já tá menstruando? Por quê? Porque ele já fazia isso desde os 11 anos, e agora tinha o risco de engravidar. Foi o que eu peguei no ar, né? E aí tudo bem, né? Tá acontecendo essas coisas bizarras, o serviço social vai lá, e eles acham muito estranha essa situação, e o homem, esse pai, fica atrás, e ninguém pode falar nada, ninguém pode falar sobre o acidente, eles acham muito estranho. E aí tem uma cena muito difícil de assistir, com a filha, que deve ter uns 8, 7 anos, da Eleni, dançando, e aí esse avô olha com outros olhos, e eu pensei, meu Deus, o que que vai acontecer? E o final do filme é justamente ele levando a guriazinha pra tomar um sorvete na casa de um cara, e faz ela dançar pra ele, e o homem leva ela pro quarto. E depois a criança vem assim, desolada pra mãe, e a mãe não faz nada. Fica aquela situação assim, aí o avô chega, fala uma coisa ou outra, é uma situação realmente horrível, que todo mundo ali tá preso naquela situação, então é muito, muito tenebroso. Mas a cena final, eu achei que isso ia acontecer, porque a mãe de todas, né, que ela completamente deixava tudo acontecer ali, ela não sabia o que fazer, ela ficou na cama por dias, porque eu acho que ela falou alguma coisa, e o velho deu nela, ela tava limpando umas facas, e aí o avô foi ali, sentou do lado dela, comiu um sorvete, ofereceu pra ela, e convidou ela pra dormir, pra se deitar. E aí, o que eu temia aconteceu, ela esfaqueou ele, e a coisa que mais me chamou atenção, e são ótimos atores, né, é que a Eleni entra no quarto depois, e vê aquela situação toda, né, o homem todo esfaqueado, e ela não consegue conter a emoção. Então, ela realmente, assim, sabe, tipo, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito, a gente vai se livrar disso, e automaticamente as coisas mudam, e o clima fica bem melhor na casa. Então, era uma prisão, na qual eles viviam, e não sabiam sair. É muito denso esse filme, não sei se eu consegui explicar bem, porque é bem complicado, mas, tentei. Tentei.